O que é o Sérgio Serqueira Borges, do Rio de Janeiro, Brasil? Sou Sérgio Serqueira Borges, do Rio de Janeiro, Brasil. Minha história é a seguinte. Em 1993, próximo ao final do ano, ocorreu a maior chacina até então registrada no Brasil, a chacina de Vigado Geral. Foi um crime de muita repercussão, dado a brutalidade e sendo as vítimas mulheres, idosos e crianças. Devido ao assassinato de quatro policiais militares, no dia anterior, próximo à favela, as suspeitas focou de imediato a policiais. E devido ao clamor público, o Estado se viu obrigado a dar uma resposta imediata à sociedade. Mas pressa e investigação nunca dão resultados justos. Dezenas de policiais civis foram presos sem provas, entre inocentes e culpados. Eu fui um dos inocentes presos. Nos quase quatro anos de prisão preventiva, sofri torturas, humilhações e perdas irreparáveis, quase chegando à loucura. Até conseguir gravar em fita cassete conversas com os verdadeiros culpados que estavam conosco presos, dando a verdadeira versão dos fatos e apontando os verdadeiros participantes do crime e indicando os inocentes. Fui solto e sofri represária, vários atentados. Um deste me aleijou a perna esquerda, de forma definitiva. Sofro várias doenças crônicas, em consequência e sequelas desta injustiça. Mas o mais grave foi o meu filho ter sido assassinado com apenas 18 anos, acredito que por vingança. Todos os policiais que foram absorvidos comigo foram reintegrados à Polícia Militar de maneira administrativa. Exceto eu. Ainda vivo há 17 anos esse estado de injustiça. Não me deixaram retornar. Eu que provei e ajudei a desvendar a chacina de Brigado Geral. A injustiça queima a alma e perece a carne. Literalmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto